Fala galera, boa tarde, meu nome é Charlie, eu sou engenheiro de produção, especialista em projetos e também agora estou finalizando meu mestrado em administração. Vocês sabem que aqui na Void nós estamos sempre inovando. Então vocês estão vendo, nós estamos aqui começando a gravar os nossos bastidores e vai começar em breve, ao vivo, a primeira das 10 transmissões que nós faremos sobre uma série de pílulas, serão instruções rápidas sobre Excel. Vamos começar desde ferramentas mais básicas até as mais avançadas para você que está no mercado, que está buscando se especializar, que está buscando novos desafios, aprender essa ferramenta tão importante, seja na área da engenharia ou entre tantas áreas que você pode aplicar o Excel. Não esquece de você se inscrever lá nos nossos destaques, porque nós vamos posteriormente transmitir dentro da plataforma da Void, então no Instagram você vai ver uma prévia, vai ver aqui os nossos bastidores até tudo começar, mas a transmissão acontece efetivamente lá na nossa plataforma. Então se inscreve e fica com a gente aí, que agora nós estamos entrando para o estúdio para começar a gravação. Nós estaremos sempre aqui ao vivo e ao vivo a gente já começa a pedir aquela colaboração para que dê tudo certo, para que não tenha problema nenhum e para que tudo funcione conforme esperado. Vocês já estão vendo que nós temos aqui uma planilha onde nós trouxemos já dados previamente preenchidos, porque como eu falei, o nosso objetivo é fazer pílulas, nós vamos fazer instruções rápidas, diretas e objetivas. E para começar, geralmente falam fechar com chave de ouro, nós já vamos começar com chave de ouro, com uma função que foi lançada no final de 2019. É novidade para muita gente e tenho certeza que quando eu falar sobre esse novo recurso do Excel, muitos de vocês ainda não terão ouvido sobre isso, que é o PROC X. Bom, possivelmente já deve ter ouvido falar sobre PROC V, sobre PROC H e agora nós já estamos dentro da nossa plataforma também, né? Nós estamos dentro da nossa plataforma, então sejam bem-vindos, uma boa tarde, estamos aqui ao vivo. Dentro da plataforma vocês terão acesso às planilhas que nós estamos utilizando aqui hoje e juntamente com essas instruções que serão passadas agora ao vivo e posteriormente também ficarão disponíveis dentro da plataforma. Eu sou o Charlie, sou engenheiro de produção, especialista em projetos e estou concluindo agora o meu mestrado em administração. A minha experiência com o Excel vem de longa data, desde as minhas primeiras experiências profissionais, na época que eu estagiei ou nos períodos que eu trabalhava no setor metal mecânico, em empresas que eu trabalhei com liderança, ou até hoje em dia, né? Hoje em dia eu sou professor universitário e consultor. Sou consultor da Voito, já gravei aqui uma série de projetos como o MS Project, já trabalhei com papo de consultor, tive a oportunidade de participar no Keep Summit aqui na versão do ano de 2018. E o que eu posso falar para vocês e o que eu estou trazendo aqui hoje são ferramentas que você vai utilizar na prática, você vai utilizar no seu dia a dia e, como eu falei, começamos com uma novidade. Bom, o PROC-V e o PROC-H já são ferramentas conhecidas, mas elas apresentam algumas limitações. Basicamente, o que você faz com essas duas ferramentas? Você busca, por meio de um código, por meio de um nome, informações que estão contidas em células dentro de uma matriz de dados. Então, se você verificar no Excel, nós já temos aqui preenchido, dentro de uma planilha que simula as vendas de um hortifruti, hortifruti doce e vida, nós temos as vendas que nos apresentam os produtos que são comercializados, posteriormente o preço de venda de cada produto desse, a quantidade que foi vendida no determinado período e a receita que foi gerada, que basicamente é feita a multiplicação do preço de venda com a quantidade vendida. Bom, aqui é uma planilha que nós temos poucas linhas, mas imagine você que trabalha em uma empresa que movimenta uma série de dados, que as suas planilhas são imensas, em alguns momentos você vai precisar procurar informações no meio dessa sua base de dados. E até então, o que nós temos de conhecimento é o PROC-V, é o PROC-H. Mas aí, para contextualizar para vocês o que está acontecendo, em novembro de 2019, a Microsoft disponibilizou, e ainda em versão de testes, é uma versão beta, então vale a pena você ficar ligado até o final da nossa transmissão, que nós vamos explicar para quem está disponível o PROC-X, inicialmente não é para todos os usuários, mas nós vamos explicar que não é bicho de sete cabeças, dá para resolver tranquilamente para que você comece a usufruir dos recursos do PROC-X. Mas, antes de eu explicar o PROC-X, vale a pena a gente recordar sobre o PROC-V para nós entendermos quais serão os benefícios que nós vamos ter com essa nova ferramenta que foi lançada no final do ano. Então vamos lá. O primeiro exercício prático que nós temos aqui pergunta o seguinte, qual é o preço de venda da melancia e do kiwi? Então, para isso, eu vou utilizar o PROC-V de uma maneira bem simples, começando aqui com o comando igual, e vou digitar a fórmula PROC-V. Depois, o PROC-V me pede algumas informações. A primeira dela é o valor procurado, portanto, eu quero saber a melancia. Está aqui digitado ao lado. Ponto e vírgula para eu buscar a próxima informação. Bom, no PROC-V, nós vamos buscar essa informação em uma matriz, em uma tabela. Então, a nossa tabela, ela deve ser selecionada desde o início de abacate até o final da última informação que nós temos. Então, nós temos a matriz e a tabela. E por último, na verdade, em penúltimo, nós ainda temos mais uma situação. O PROC-V, como o V significa vertical, ele procurará na vertical, você vai precisar informar manualmente qual que é o número da coluna que você está buscando. Então, se eu quero saber o preço de venda, eu tenho coluna 1, produto, coluna 2, preço de venda. É importante aqui frisar uma coisa. Nós não estamos falando das colunas normais, das colunas da planilha do Excel. Nós estamos falando da coluna A, da coluna B e da coluna C aqui em cima. Nós estamos falando das colunas da planilha que contém os dados. Portanto, primeira coluna, produto, segunda coluna, preço de venda. Eu vou digitar 2. Então, tendo essas informações, eu vou ter o retorno aqui, olha. Utilizando o PROC-V, a melancia ter um preço de venda de 1,67, que a gente pode confirmar aqui na nossa planilha. Então, buscou certo. Nós vamos tentar utilizar o PROC-V novamente, só que para o QI. Então, nós vamos repetir o processo. Igual, PROC-V. Vou escolher aqui a célula onde está digitado o valor QI. E aí, aqui geralmente vem uma pergunta. Eu poderia escrever a palavra QI? Poderia escrever. Mas, sempre quando a gente vai utilizar a fórmula no Excel, uma boa prática é que você use ao máximo, sempre que possível, referências vinculadas às células. Se depois não tiver digitado QI, você pode buscar uma outra fruta qualquer naquela célula. Você não invalida a fórmula. Muito bem. Quero procurar o QI na matriz tabela, mesma situação anterior. E quero buscar também o preço de venda, que é a coluna 2. Só que nessa fórmula eu vou adicionar mais uma informação. O PROC-V, se eu fechar a fórmula aqui, a nossa planilha não tem a fruta QI. Mas, se eu fechar a fórmula agora, ele vai me retornar algum valor aproximado. Então, se eu coloco a informação zero, significa que eu quero a correspondência exata. Olha o que aconteceu. Quando eu busquei QI, sendo que na minha base de dados não tem QI, ele me retornou um erro. Então, o que significa, pessoal? Quando eu busquei PROC-V, QI não tem QI, retornou erro. Muitas pessoas não gostam de exibir esses erros nas planilhas por questões estéticas ou até por poder gerar uma confusão. Você achar que é algum erro de fórmula ou alguma outra coisa que acontece. Então, um paliativo para isso é você adicionar uma nova função complementar ao PROC-V, que seria igual se erro, ou seja, a minha célula ao lado apresentou um erro. Então, eu falo assim, olha, se aconteceu um erro nessa célula do lado, que no meu caso aqui é H8, então vou exibir uma mensagem. A mensagem vai ser não consta. E aí eu vou fechar. Bom, portanto, no seu PROC-V, quando você não encontra um resultado idêntico ao que você gostaria de procurar, se você quiser exibir um erro, você precisa de uma função adicional, que é que a gente está utilizando a se erro. Então, vamos partir para o PROC-X. Você já vai começar a ver inicialmente como que é diferente a função e como ela vem efetivamente para substituir PROC-V e PROC-H. Bom, vamos começar. Eu vou digitar aqui igual PROC-X. E se você estiver tentando nesse momento no seu Excel, possivelmente, como eu já falei, essa função não vai estar habilitada. No final da transmissão eu vou falar para você o que é preciso fazer para habilitar o PROC-X. E aí o que nós vamos fazer? Quem que eu quero pesquisar? Quero pesquisar novamente melancia. Aqui já vem a primeira mudança. Eu não pesquiso mais em toda a minha base de dados. Ou seja, antes eu tinha que selecionar aqui de produto, depois preço de venda, quantidade vendida até receita. Agora não. Eu já vou selecionar única e exclusivamente onde o valor melancia vai estar. No caso, é a nossa coluna B. Posteriormente, eu vou falar qual que vai ser o retorno. Ou seja, qual informação eu desejo expor nessa célula que eu estou colocando a fórmula aqui agora. A informação que eu desejo é a seguinte. Qual é o preço de venda? Portanto, o preço de venda está aqui. É essa outra coluna. E aí eu vou fechar. Muito bem. Deu 1,67. Vou colocar aqui também o valor monetário. E agora, você vai me perguntar. Bom, você já falou que não tem QI. Sim. Mas o PROC X já vai fazer uma situação que o PROC V não fazia. Se ele não encontra o valor, ele não vai exibir uma mensagem de erro. Você já tem a possibilidade de automaticamente exibir um texto, exibir uma mensagem que você pode editar. Então, vamos lá. Nós já sabemos que não tem QI, mas vamos fazer. Igual a PROC X. Igual a PROC X. Eu quero pesquisar QI. Vou pesquisar na coluna onde as frutas estão digitadas. Depois, eu quero saber o preço de venda. Mas eu já sei que eu não vou encontrar. Então, ele na sintaxe da fórmula já vem aparecendo. Se não encontrado, o que eu vou fazer? Vou abrir uma aspa dupla, colocar não consta e vou fechar. Pronto. Então, com uma função apenas, a PROC X, nós já conseguimos resolver um primeiro problema. Outros problemas, comparando com o PROC V, a gente já pode listar. O primeiro deles é o seguinte. O PROC V, lembra que na nossa primeira aqui, da melancia, nós tínhamos colocado no final da fórmula, nós tínhamos colocado um número 2, que significava o número da coluna que eu estava querendo retornar. Como ele estava buscando a coluna número 2, a coluna número 2 nos retorna o preço de venda. Mas, o PROC V, ele tem algumas questões. Primeiro, ele só busca os dados da esquerda para a direita. Ou seja, se eu quiser buscar um dado nessa coluna aqui, ou em outras colunas que eventualmente estivessem à esquerda, ele tem essa limitação. E não adianta colocar negativo. Por exemplo, eu quero a primeira coluna, coloco 1. Segunda coluna, coloco 2. Isso à direita. Ah, eu quero à esquerda. Coloco menos 1, coloco menos 2? Não funciona. Então, o PROC V tem essa limitação. Você vai procurando sempre da esquerda para a direita. Depois, uma outra limitação. Eu vou inserir aqui uma célula, uma coluna. E ao inserir essa coluna, a minha fórmula de PROC V falhou. E falhou por quê? Porque ele estava vinculado à segunda coluna e a minha segunda coluna agora está totalmente vazia. Possivelmente, vocês vão se lembrar que eu falei para nós evitarmos ao máximo, ao máximo, colocar informações numéricas ou informações digitadas na planilha. Eu falei, não digite kiwi, não digite melancia, referencie isso a uma célula. No PROC V, você obrigatoriamente tem que colocar um número, que é o número da coluna. Número 1, número 2, número 3. Enfim, então, quando eu digitei lá o que seria a segunda coluna, a coluna número 2, o que aconteceu foi que se eu inserir uma nova coluna, a fórmula não funciona mais. Então, esse foi o nosso primeiro exercício. Eu vou ficar aqui ligado, porque eu peço para que você mande sua dúvida. Então, se a sua dúvida aparecer aqui, vai pipocar aqui na minha tela, eu vou te responder ainda durante a nossa aula ao vivo. Bom, por enquanto não, mas sugiro que você envie para que a gente tire suas dúvidas, seja de como ter essa função ou seja de como operacionalizar. Agora que você já entendeu que o PROC X vai buscar dentro de uma coluna ou dentro de uma linha as informações que você deseja, nós vamos fazer aqui exercícios práticos. O PROC V procurou as colunas, mas a gente vai ver aqui ainda hoje exercícios que a gente vai substituir o antigo PROC H também. Então, vamos lá. Aí o segundo exercício nos fala o seguinte. Qual a quantidade total de bananas vendidas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual receita foi gerada? Tem como nós fazermos isso com uma fórmula dentro de uma célula só? Mas isso nós vamos fazer no quarto exercício. Por enquanto, para que a gente pratique, para que a gente use mais a função, nós vamos fazer uma fórmula para o célula. Então, vamos começar. Como a gente já sabe, igual PROC X. Eu vou pesquisar banana que está na coluna onde tem os produtos listados. Posteriormente, o que eu quero retornar? Quantidade total vendida. Então, agora a nossa coluna B tem esses dados. Vou fechar parênteses. E aí tem que foram 38 bananas vendidas. Se a gente voltar aqui na nossa base de dados original, a gente consegue ver que está correto. E a receita? Vamos praticar a fórmula, então? Igual PROC X. Quero pesquisar ainda a célula que contém a formação de banana. Na coluna que contém todos os produtos. E, posteriormente, a matriz de retorno é qual foi a receita gerada. Agora, a nossa coluna é 87,40 reais que a gente confirma aqui. Muito tranquilo, muito simples. Portanto, você não precisa discernir entre vertical ou horizontal. Ele vai entender dentro daqueles dados que você selecionou. No nosso caso aqui, então, selecionamos colunas para retornar as informações. Nós estamos fazendo isso com produtos, mas poderia ser com códigos. Muitas empresas cadastram funcionários ou cadastram produtos por meio de códigos. Então, você pode buscar um código e entender o que aquele código representa. Entender qual é o preço unitário daquele código. Portanto, vale a criatividade e vale você entender, ou seja, modelar qual é o problema. Você está vendo aqui que operacionalizar a gente toda semana vai estar trazendo para você de uma maneira bem simples, bem direta e contextualizada. E, por último, nós vamos, por último, nessa aba, nós vamos ainda trabalhar com mais um exercício. A nossa terceira pergunta, ela é a seguinte. Qual a receita arrecadada pelos produtos que estão entre a banana e a maçã? E aí, é importante dizer que a fórmula PROC X vai nos retornar, entre banana e maçã, a receita que esses produtos aqui vão gerar. Portanto, nós vamos ter que utilizar o PROC X vinculado a uma outra fórmula, que é a soma. Então, quando você pega, por exemplo, uma função de somatório no Excel, você tem que mostrar, somar de onde até onde, célula inicial e célula final. Aqui no PROC X não é diferente. O início vai ser banana, o fim vai ser maçã. Então, nós vamos fazer aqui de maneira bem simples para você entender. Eu não vou começar a fórmula agora com a função PROC X, eu vou começar com soma. Vou abrir parênteses e dentro da função soma eu vou trabalhar com o PROC X. E o PROC X eu vou pesquisar inicialmente banana. A banana nós já sabemos que está nessa coluna. Matriz de retorno. A matriz de retorno nós vamos ver aqui então qual é a receita arrecadada, que está aqui. E nós temos que fazer a continuidade colocando dois pontos e abrindo um novo PROC X. Que vai ser maçã. E a receita. Vamos fechar os parênteses. E está aí. Bom, vamos entender então como que ficou essa fórmula. Eu somei, ou seja, eu fiz uma autossoma, utilizei um somatório para começar em banana e finalizar em maçã. Qual foi a informação que eu extraí quando eu alimentei o PROC X com banana e maçã? Eu quis que ele somasse. Alimentei com banana e maçã, ficou até engraçado, né? Banana e maçã. E se a gente observar aqui no canto inferior, na barra do Excel, nós sabemos que essa soma deu 1058,53. Então, está funcionando. Portanto, o PROC X vai eliminar a gente utilizar, às vezes, duas, três fórmulas, comparando com as funções que você já sabia, ou que você já utilizou um PROC V e um PROC H. E, além de eliminar algumas funções que ele já deixa automatizado dentro da sua nova estrutura, você pode ainda utilizar, você pode vincular outras fórmulas e a primeira delas foi a fórmula de soma. Vamos ver aqui se chegou alguma coisa. Vamos lá, vamos para a próxima. Bom, agora nós já temos uma situação diferente. Ainda é o Hortifruti, Doce Vida. E esse Hortifruti vai ter os mesmos produtos que nós vimos, abacate, abacaxi e banana ainda são frutas. E ele tem um relatório das vendas nas últimas semanas. Então, são quatro semanas aqui contempladas. Bom, eu fiz aqui, para deixar para vocês já claro, a gente utilizando o PROC X e depois a gente utilizando o PROC V. Mas perceba que eu já deixei até um menu aqui antecipado, mostrando que para trabalhar com o PROC V e obter a informação completa que nós estamos querendo, a gente também vai ter que trabalhar com correspondência. Ou, enfim, vai ter duas fórmulas dentro de uma. Então, vamos começar. Primeira informação que eu desejo saber. Qual a receita de laranjas na terceira semana do mês? Então, eu quero saber laranjas. E não na quarta semana, eu quero na terceira semana. Essas células vão ficar editáveis. Você pode até criar depois uma lista suspensa, tá? Por meio do menu validação de dados. Então, e essas outras funcionalidades que a gente vai estar trazendo, se vocês tiverem dúvida de como operacionalizar, pode perguntar que a gente faz aqui também. Porque percebam o seguinte, eu digitei laranjas, eu digitei terceira semana. Mas se você digitar o valor incorretamente, na hora dele procurar a informação dentro da planilha, dentro da base de dados, ele pode retornar um erro. Agora tem um detalhe também, as funções PROC V, PROC H e até PROC X, elas podem buscar por valores aproximados. Só que o seguinte, se você digita laranja, de maneira incorreta, ele vai buscar o primeiro valor anterior. E aí é uma referência alfabética. Então, ao invés de buscar laranja, ele buscaria goiaba, que é a mais próxima, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O PROC V, PROC H e o PROC X, eles também têm a opção de você buscar por valores aproximados. E aqui a gente precisa, nesse momento, de buscar um valor preciso, que é a informação laranja. Portanto, trabalhar com validação de dados, fazer uma lista suspensa, pode ser aqui uma estratégia interessante. Bom, quero saber na terceira semana, quero saber a laranja, então vamos trabalhar com o PROC X que a gente está aprendendo. Eu vou fazer um PROC X, vou abrir aqui o valor procurado, que é a laranja, a matriz de correspondência, o modo de correspondência, que é a coluna B. Mas agora prestem atenção, vocês já viram que diferente do PROC V, eu não seleciono a base de dados inteira. Eu seleciono apenas a coluna que eu gostaria. Só que se eu simplesmente vier aqui e colocar a terceira semana, eu vou ter a resposta. Vou ter a resposta, que é 103. Então, vamos ver a laranja na terceira semana. Está correto. Mas, e se eu quiser saber na quarta semana? Vou tentar editar aqui e o valor não mudou. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é trabalhar com o PROC X, em conjunto com o PROC X, que vai fazer o papel do PROC H. Ficou confuso? Vamos lá. Primeiro, a gente fez um PROC X que substituiu o nosso antigo PROC V, ou seja, ele procurou verticalmente as frutas. Ok? Só que qual é a segunda informação que eu desejo saber? As semanas de venda. E essas semanas de venda estão distribuídas horizontalmente. Então, o que eu vou fazer para que eu deixe essa planilha automatizada? Eu vou apagar aqui a fórmula e nós vamos fazer novamente. Eu vou fazer igual, PROC X, eu quero achar a laranja. A próxima informação seria a matriz retorno. Só que vocês viram que a matriz retorno eu estava escolhendo a terceira semana e eu não quero fazer isso. Agora eu vou entrar com um novo PROC X, que ele vai fazer o papel de quando a gente usava o PROC H. Vou usar o novo PROC X. E esse PROC X agora, ele vai pesquisar essa célula, porque vai ser nessa célula que eu vou informar qual semana que eu quero buscar a informação. E essa semana, e essas semanas estão na nossa base de dados aqui, primeira, segunda, terceira e quarta semanas, que estão contempladas entre as células C4 e F4. Depois que eu busco isso, aí sim eu vou trazer a matriz de retorno, eu vou trazer a informação que eu desejava, que é qual a receita. E a receita, agora aqui vem uma questão importante. Você não vai selecionar uma das colunas apenas, você vai selecionar todas as colunas que tiverem as informações, que são essas aqui. Busquei o PROC X, a célula J7, a laranja de B5 até B21. Depois eu abri um novo PROC X, buscando o K7, de C4 até F4, e nós vamos estar de C5 até F1. Aqui foi uma a mais. Olha o que eu estou querendo dizer com isso. Quando eu venho aqui e edito agora, vamos só conferir, laranja, terceira semana, R$103,64. Vamos mudar para a segunda semana, vamos fazer o teste agora. Opa, mudou. R$8,706, está certinho. Agora eu quero saber o abacate. Na segunda semana, R$24,61. Certinho. Então, só comparando o que a gente tinha feito inicialmente, o PROC X normal. O PROC X normal eu tinha que escolher uma das colunas, aquele PROC X simples inicialmente. O que nós fizemos? Nós fizemos a correspondência com o antigo PROC H dentro da própria função. Ou seja, você trabalhou com dois PROC X para retornar o dado automaticamente. Como que a gente teria que fazer isso no método antigo, antes da nossa nova novidade, antes do PROC X? Eu venho aqui no PROC V e aqui muda até a maneira de pensar. Porque no PROC V eu estou buscando o produto que aqui está digitado banana. Lembrando que no PROC V eu tenho que buscar as informações da planilha inteira. E aí depois, eu preciso utilizar o que é chamado de correspondência, uma outra forma, que é o CORRESP. E aí o CORRESP me pergunta qual que é o valor procurado. Eu quero saber a primeira semana, em qual matriz que eu estou procurando, que está aqui. E o tipo de correspondência zero, que significa uma correspondência exata. E assim, eu consigo a informação também. Banana na primeira semana, deu 64 e 21. Você não precisa mais distinguir entre PROC V e PROC H. Você já manda o PROC X e consegue estornar, extrair os valores que você deseja. E para a gente fechar aqui, nós vamos ter um quinto exercício. Aqui, nós vamos utilizar uma função que também é fantástica. O PROC V retorna, como eu falei, dados sempre da esquerda para a direita. E sempre a primeira informação. O PROC X, a gente vai ver que com uma fórmula a gente consegue preencher várias colunas ao mesmo tempo. Olha que legal. Eu quero saber o produto abacaxi, só que eu quero saber o relatório dele nas quatro semanas. Eu não quero só na primeira. E eu não vou precisar de quatro fórmulas. Eu vou precisar de uma fórmula só. Então, olha que interessante. Eu vou colocar aqui o igual PROC X. Escolher a célula. Lembrando, escolham a célula. Depois você pode digitar, trocar de abacaxi para banana, maçã, laranja. A fruta que você tiver preferência. E depois é o seguinte. Eu vou fazer uma pesquisa na matriz para saber esses valores aqui. Da primeira à quarta. Ah, Charlie, mas até então você estava selecionando uma coluna por vez. Sim. Mas o Excel vai entender, vai preencher automaticamente. Deu um errinho aqui. Automaticamente o restante. Então, PROC X, seleciono aqui. Vou pesquisar. É, porque primeiro eu tinha que selecionar a coluna da fruta. Isso não tem jeito, tá, gente? Então, primeiro, seleciono a célula que eu quero buscar o dado. É uma fruta. Correlaciono ela com a pesquisa da matriz, que é a coluna que tem as frutas. Está aqui, do abacate até a uva. E, posteriormente, aí sim, eu seleciono todas as semanas. Agora vai dar certo. Prontinho. Olha a mensagem que bacana que apareceu. Fórmula despejada. Sua fórmula retornou vários valores, sendo assim, nós os despejamos na célula em branco próximas. Olha só, pessoal. Eu adicionei a fórmula apenas na primeira célula. Igual, PROC X. Depois, dentro dos parênteses, o H15, que é o valor que eu estava buscando. Busquei dentro da coluna dos produtos. E, ao invés de depois selecionar uma coluna só, eu selecionei todas as colunas de todas as semanas. E ele fez um preenchimento automático nas células ao lado. Vamos conferir? Abacaxi, 25 e 10. 26 e 90. Aparecendo promoção de feira, né? 25 e 10 na primeira semana. 26 e 69 na segunda semana. 31 e 77. 34 e 16. Bom, eu já mostrei o método otimizado, que é com PROC X. Como que a gente faria isso com PROC V? Para a gente finalizar. Agora nós vamos para o último exercício para você ver como são as funções que nós usávamos até agora. Para vocês verem o quanto que é revolucionário e quanto que é especial o PROC X. Eu, para fazer isso com PROC V, eu vou ter que fazer igual ao PROC V. Escolher a célula com abacaxi. Lembrando que eu preciso selecionar toda a matriz. Posteriormente, eu preciso retornar o número da coluna. Então, o número da coluna que fala da primeira semana é a coluna número 2. Pronto, funcionou. Uma informação importante. As próximas semanas vão ter os seus dados extraídos da mesma base de dados que é essa aqui. Então, essa primeira fórmula, se eu quiser arrastá-la para o lado, eu preciso travar as células. Então, quais células eu preciso travar? Vamos abrir aqui a nossa fórmula. E aí, eu tinha PROC V, o H18 eu preciso travar, porque eu sempre vou buscar dessa célula. Vou travar também a matriz. só que se agora eu arrastar para o lado, o que vai acontecer? Todas as semanas vão estar com 25 e 10. O que é esse 25 e 10? É a primeira semana apenas. Então, vamos lembrar uma fala. É a terceira vez que eu vou falar isso, mas vou falar novamente. nós devemos evitar ao máximo inserir informações manuais nas nossas fórmulas. Textos, números, ou seja, para você referenciar, referencie sempre a uma célula, porque a célula você pode digitar, trocar o valor. Aqui, eu vou ter que entrar fórmula por fórmula, trocar de 2 para 3, de 3 para 4, e de 4 para 5, que são as colunas em que 25 e 10, 26 e 69, 31 e 77, 34 e 16. Os dados estão corretos. Por quê? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Eu tive que colocar esses números dentro da fórmula, o que não é interessante, que gera muita edição. Imagina se você tem um acompanhamento de todas as semanas do ano. Nós vamos ter 4 vezes 2, nós vamos ter 48, 52 colunas se você fizer esse acompanhamento anual. Você vai ter que entrar célula por célula e fazer edição dezenas de vezes. Portanto, o ProcX apresenta mais um dos benefícios. E para a gente finalizar, como eu falei, quem pode ter o ProcX? Bom, a Microsoft possui uma plataforma que você, que tem a assinatura do Office 365, tem a possibilidade de ter acesso a essas ferramentas que ainda estão, são a versão beta, estão sendo testadas. Para você saber se o seu Excel já está habilitado para trabalhar com o ProcX, que eu tenho certeza que você gostou das dicas aqui, tenho certeza que adorou a função, nós temos que vir aqui no menu arquivo, está indo. Arquivo, conta e aqui já vem o primeiro passo de decisão. Se você abriu o seu arquivo conta e dentro do Office você não tem uma assinatura do Microsoft Office 365, você não vai estar habilitado a estar trabalhando ainda com o ProcX. Mas ainda tem uma segunda variável. Observe que existe um menu aqui, Office Insider. E no Office Insider você tem dois níveis. O nível participante do programa e o nível canal mensal. São duas possibilidades de assinatura. Portanto, você vai ter que ter o seu software original, pagar a assinatura e ter acesso a essas funcionalidades novas e incríveis que estão sendo trazidas. Portanto, chegou o momento da gente ter todas as tecnologias mais recentes em mãos. Eu conheço gente ainda que trabalha com Excel versão 2003, 2007 e não sabem o nível de produtividade que estão deixando de gerar por ou não ter conhecimento ou por estarem resistentes para trazerem as novas versões do Excel e utilizarem. As perguntas vocês podem deixar aí que elas serão respondidas nessa plataforma. Só lembrando, quem estiver no Instagram lá nas quintas-feiras, às 16 horas, dentro dos destaques, você se redireciona para a nossa plataforma para assistir essas lives, mandar as perguntas, nós vamos responder. Posteriormente, esses arquivos estarão lá para você praticar, fazer os exercícios, ver e rever os vídeos, mas se você tiver aí essa disciplina de estar com a gente toda semana, tenho certeza que você vai gostar, interagir com a gente. E fica aqui meu muito obrigado. Na próxima semana, já vamos deixar aqui uma pitadinha sobre o que vai ser falado, nós vamos falar de como extrair partes de um texto. Muitas das vezes, a gente recebe planilhas onde dados foram extraídos de base de dados de sistemas e nem sempre vem organizado. Vem matrícula misturado com nome, misturado com outros dados, como idade, sexo, etc., tudo dentro de uma célula. E aí, quando vem muita informação dentro de uma célula só, vira um Deus nos acuda. Calma, que tem jeito. Nós vamos resolver isso na semana que vem e eu espero vocês lá. Um grande abraço, foi um prazer e até quinta que vem.